Eu não vou poder voltar nos projetos aí. Não fui eleito pelo povo para ter esse tipo de atitude, minha gente. Olha, você me dá uma secretaria, você me dá alguns cargos de nomeação aí, que eu te ajudarei, caso contrário, eu não ajudarei. Não sou homem dessa natureza, não sei fazer polícia desse jeito. Foi eleito limpo por uma população.